Olá e bem-vindos. Desafiaram-me para fazer o balanço das principais obras destes três anos de mandato. Pois bem, entendi que, mais do que palavras, importa as imagens e importa as ações. Por isso, desafio-vos. Venham comigo nestes próximos minutos fazer o péripo pelas principais obras realizadas nestes três anos. Venham daí. Começamos então pelas acessibilidades e requalificações de estradas. Esta, Nacional 344. Finalmente, estamos nos trabalhos finais da requalificação da primeira fase, uma estrada há muito ambicionada pelos pampilhosenses. Mas temos também esta como outra importante requalificação. A estrada entre Portela do Unhais e Dornelas do Zezer, nesta, na primeira fase que liga até ao Machilinho. Além desta, temos ainda a pavimentação da estrada entre os Ribeiros e o Val de Radeiro. E temos muitas outras pavimentações ou repavimentações de estradas ou arruamentos, como, por exemplo, na Amoreira, no Armadouro, Seiroco, no Machilinho, em Unhais o Velho, no Porto de Vacas, no Carregal, na pista do Heliporto do Centro de Meios Aéreos, no Val Pereiras, em Janeiro de Baixo, no Esteiro, no Machial, na Sancha Moura, entre o Casal da Lapa e o Soto do Brejo. Mas julgam que a lista terminou aqui? Não, a lista ainda é muito mais longa. Porque fizemos também em Muninho, na Urbanização de São Silvestre, na Vila da Pampilhosa da Serra, no Sobral Magro, nas Malhadas da Serra, na Maria Gomes, em Dornelas do Zezer, nas Miãs, nos Padrões, no Trinhão, Machil de Cima, na Aldeia Cimeira do Meio e Fundeira, na Vila da Pampilhosa da Serra, em Praçais, no Seiroquinho, na Camba, no Brejo de Cima e Brejo de Baixo, nas Portas do Soto, na Ereira, na Foz do Ribeiro, no Porto da Balsa e na Póvoa. Mas falar de estradas é também falar de condições de segurança. E por isso, nestes últimos três anos, fizemos mais de 100 km de revestimento de valetas em Botão. Por exemplo, onde estamos, mas mais. Entre Fajão e a Ponte Fajão, entre o Alto Fajão e Pescansecos, entre o Alto Fajão e os Cavaleiros, no Seiroco, entre os Ribeiros e o Val de Radeiro, entre o Pescanseco Cimeiro e Praçais, de Cabelos, Miãs, etc, etc. Mas as principais obras do Conselho não passam só por estradas e alcatrão. É muito mais que isso. Este é um dos exemplos maiores. A requalificação da Casa do Dr. Afonso no Pampilhosa Business Center. Pretende ser um edifício incubadora de empresas, um espaço de co-working na área de empresas tecnológicas, para tentarmos ter mais empresas e mais emprego. Requalificação urbana deste espaço junto à Casa do Cantoneiro, chamado a entrada a oeste da vila. Ainda no que diz respeito a empresas e fixação de empresas, concluímos recentemente a construção do pavilhão na zona industrial da Portela de Unhais, que significa a criação de dois novos espaços com mais de mil metros quadrados para a fixação de empresas no nosso Conselho. Outra das nossas apostas foi a estratégia local da habitação. Estamos na Moreira, na antiga escola primária, e deste edifício foi um dos que foi transformado em quatro apartamentos no âmbito do programa Primeiro Direito. Além deste, temos também o Centro de Alojamento Urgente e Temporário de Dornelas do Zezer, o Centro de Alojamento de Emergência Social de Malhadas da Serra, que possibilitam assim ter mais alojamento para os pampilhosenses. Este projeto tem ainda um outro propósito, a requalificação de algumas das nossas antigas escolas primárias. No que diz respeito a pontes e a viadutos, também aqui houve preocupação. Fizemos a construção desta ponte sobre a Ribeira da Póvoa, fizemos a construção do viaduto entre a Mata e os Cavaleiros, e fizemos a reabilitação em conjunto com o Arganil da ponte do Casal Novo, da ponte da Mata e da ponte de Cartamil. Relativamente à rede de distribuição de águas, foi outra das apostas. Em colaboração com a Apine, realizámos a substituição de mais de 7 mil metros de substituição de condutas, eliminando assim muitas das perdas existentes. Os padrões foi um dos exemplos. Estas são apenas algumas das muitas obras que destacamos destes 3 anos de mandato. Mas tudo isto só foi possível graças às empresas de referência que têm trabalhado connosco, mas sobretudo e essencialmente graças aos funcionários da Câmara Municipal, que muitas vezes, ao frio, à chuva ou ao calor, andam constantemente a fazer o melhor pela Pampilhosa da Serra e pelos nossos munícipes. É eles, e sobretudo a eles, que devemos este agradecimento de tanta obra realizada durante estes 3 anos. Bem-haja a todos!